Eu acho que é importante nós estarmos reunidos aqui para reconhecimento aos nossos funcionários, às pessoas especiais que fazem acontecer a Prefeitura Municipal de Santos atendendo a nossos munícipes. Então agradecer a todos os funcionários públicos que com comprometimento, responsabilidade, têm feito um resultado positivo para o nosso município de Santos. Legenda por Sônia Ruberti